Muito bem, senhoras e senhores, o TVC na Rua é aquele momento em que você manda pra gente a sua indignação porque você paga os seus impostos em dia e mesmo assim não tem o retorno, né, por parte do poder público e de suas autarquias. Hoje o TVC na Rua vai atender a reclamação da Cleide Ramos da Silva. Opa, pode pôr aqui, diretor, deixa aí na tela aí o vídeo que ela nos enviou. Ela reclama de um esgoto a céu aberto, veja só, escorrendo pela Rua Diva Garcia no bairro Nova Americana. Gente, pensa, consegue encher a tela, diretor? Pense bem você, acordar todos os dias de frente. Descendo de coisa abaixo, entupido. Já liguei lá desde sábado, desde que vim arrumar, liguei ontem na segunda, o dia inteiro ligando. Esse povo não vem desentupir o esgoto. Olha aqui que vergonha. A gente paga esgoto pra quê? Pra deixar vazando assim na rua? Aqui tem criança pisando dentro do esgoto, coisa mais horrível do mundo. A coisa mais horrível do mundo. Só dá uma segurada na trilha pra mim, diretor, que tá um pouco alto. Obrigado. A coisa mais horrível do mundo. Eu vou até entrar aqui na frente, pra tampar a imagem, porque você paga a conta de água e lá vem já a taxa de esgoto. Você quer, no mínimo, ter o seu serviço de esgoto. Em compensação, o que você tem é o esgoto escorrendo pela rua, lá no bairro Nova Americana. Rua Diva Garcia. A rua Diva Garcia. Tá lá o esgoto. Mal cheiro, mal cheiro, todos os dias a Cleide tem que enfrentar lá no Nova Americana. Isso é impressionante. Impressionante. Cleide, nós enviamos, inclusive, essa demanda para a companhia de água e esgoto, cobrando, né, cobrando uma resposta. Por que que lá na rua Diva Garcia a situação está assim? Desde sábado. Desde sábado o esgoto está escorrendo pela rua. Já ligaram, mas até agora nada foi feito. Inclusive, nós já encaminhamos a demanda para a companhia, mas não obtivemos a resposta até a exibição aí do seu protesto, né, da sua reivindicação. Nós estamos aqui no aguardo para que possa chegar aí o quanto antes e, principalmente, levar a solução, porque ninguém merece chegar em casa e o esgoto está lá na porta. Sair para trabalhar e o esgoto está ali na porta. Ninguém merece. Está aí o esgoto escorrendo pela rua Diva Garcia, lá no bairro Nova Americana. Impressionante, viu? Impressionante o descaso e a quantidade de reclamações contra a companhia de água e esgoto. Impressionante. 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 Impressionante.